oi gente mais um super vídeo no canal de cigano igor tudo bem com vocês o nosso tema de hoje é uma pessoa não consegue fugir do que sente por você e agora você vai saber o destino dele ou dela em relação a você mentaliza ea pessoa que você acha que não consegue fugir do que sente essa pessoa não consegue esquecer você não consegue fugir desse sentimento eu vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome e até mesmo do apelido dessa pessoa tá lembrando que é uma leitura generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade quero lembrar vocês também da nossas promoções aonde eu sigando igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp está na tela do vídeo aí a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado da pessoal resposta essa via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo e quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal bom a energia da mesa hoje é do cigano do ouro tá gente é um cigano maravilhoso que traz pra você prosperidade traz amor traz realizações materiais espirituais em todas as áreas da sua vida tá bom o povo cigano é um povo que traz luz traz paz traz tranquilidade felicidade e amor então desde já coloque aí três vezes o número oito a palavra ativar ativa energia do cigano do ouro na sua vida que todo povo cigano possa abençoar os seus caminhos opção número um é o cristal da cor dourada tá opção número dois é o cristal vermelho opção número três é o cristal da cor azul faça a sua escolha se você não conseguiu fazer a sua escolha de uma pausa no vídeo eu vou prosseguir para o nosso vídeo não ficar tão comprido tá bom pessoal é um prazer que vocês possam estar aqui hoje pra você escolher o cristal dourado uma pessoa não consegue fugir do que sente por você vamos descobrir as iniciais do nome sobrenome dessa pessoa e o que essa pessoa quer realmente com você pra você escolher a opção número um o cristal da cor dourada eu sou cigano igor bom aqui no cristal dourado tá essa pessoa que não consegue fugir do que sente por você iniciamos com um rei de copos é uma pessoa que você tem que curar o seu coração referente alguma coisa que essa pessoa possa ter feito a você primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento com o ser humano essa pessoa gosta de você não consegue fugir disso por mais que tenha tentado tá só que pra você ter alguma coisa com essa pessoa você vai ter que curar algum tipo de situação que essa pessoa fez a você essa pessoa te causou algum tipo de trauma algum tipo de ferida que essa pessoa quer reparar isso também tá e depende muito da sua desculpa do seu perdão é uma pessoa que hoje hoje sabe que tem amor por você uma pessoa que só não se movimenta porque não sabe qual seria o tipo de reação que você teria se essa pessoa se reaproximar mas essa pessoa está vibrando uma energia de capacidade de resolver qualquer tipo de obstáculo que vocês possam ter tido um exemplo essa pessoa errou com você te traiu ou não te deu valor cada caso é um caso gente essa pessoa hoje entende que tem capacidade para resolver essa questão ser uma pessoa melhor na situação que te desagradou porque essa pessoa sabe disso porque que essa pessoa tem esse conhecimento porque não consegue fugir do que sente por você por mais que tenha tentado essa pessoa não consegue tirar você da mente tirar você do coração independente do tempo tá gente bom essa pessoa tem sentimentos essa pessoa hoje não é mais aquela pessoa arrogante não é mais aquela pessoa autoritária não é mais aquela pessoa que se a que quando te deixou quando se afastou se afastou se sentiu na última bolacha do pacote esse ser humano não está mais dessa forma até porque amadureceu também o dois de copas fala que essa pessoa sim deseja ter uma reconciliação com você sabe que ama sabe que o sabe sabe o que sente tá e o fato de nem amizade vocês terem incomoda muito essa pessoa tem muita gente aqui que nem amizade dessa pessoa tem e essa pessoa quer corrigir isso porque a melhor forma de resgatar o que tinha com você é voltando a ter a amizade inicial para depois ver se tem possibilidade de virar algo mais pra quem está afastado mas ainda fala com a pessoa essa pessoa quer uma harmonia maior para poder ver o que acontece entre vocês novamente tá fato é que essa pessoa vai buscar ter um encontro com você vai buscar é entrar na sua vida essa pessoa vai tentar fazer isso a gente essa pessoa vem querendo aí vai ter gente vai colocar mas já faz quatro anos cinco anos dez anos esse jogo não está falando que é para você que é para fulano para abertando por isso que ofereço consultas com a sua energia entendeu tem gente que age meio na loucura gente é uma leitura para várias pessoas cada caso é um caso tá mas para a maioria das pessoas e ser humano volta e volta assim querendo uma oportunidade com você o fato é que para que essa energia que se concretize você tem que acreditar também tem gente que assiste um troço assiste uma tiragem bota sempre limitações não vai acontecer vibra boas energias está sendo falado aqui essa pessoa quer voltar para os seus caminhos quer te pedir desculpa quer te pedir perdão se você for duvidar disso você tá perdendo seu tempo assistiu vídeo aprenda a reprogramar sua mente para que as coisas aconteçam tudo na nossa vida é movido por energias aprenda isso de uma vez por todas cinco de ouro fala que essa pessoa aqui longe de você está triste não está nada bem essa pessoa sente muito esse afastamento lembra muito do que vocês tiveram a essa pessoa tentou superar a ruptura tentou levar a vida dele ou dela adiante não conseguiu porque você vibra na mente dessa pessoa por isso essa pessoa vai demonstrar paixão vai eliminar as dúvidas e vem a perto de você algum tipo de mensagem essa pessoa vai te dar aonde vai te mandar algum tipo de mensagem onde vai te dar esperança vai te dar também a orientação que você pode ter ser humano se assim você quiser vem comunicação entre vocês uma grande virada acontece nessa relação aonde as coisas vão se equilibrar lógico se você quiser a pessoa vem tentando da última cartada para poder se aproximar de você para quem está afastado para quem está conhecendo essa pessoa não consegue fugir do que sente por você essa pessoa está conhecendo você está gostando está ficando cada vez mais interessado ou interessada por mais que não demonstre muito por mais que tem que te dar um gelo essa pessoa não consegue essa pessoa está muito ligada a você está gostando de tudo que está acontecendo por isso essa pessoa vai investir em você essa pessoa quer ter alguém legal essa pessoa pretende ter um relacionamento bom é uma pessoa que não gosta de demonstrar o que sente mas não consegue tá essa pessoa vai se aproximar de você e vai tentar viver esse relacionamento claro que essa pessoa passou por alguns traumas está um pouco decepcionado um pouco muito decepcionada tem um grande defeito que acha que todo mundo vai agir como a outra pessoa agiu com ele ou com ela mas não tem nada a ver no fundo essa pessoa vai acordar e vai ver que você é a melhor oportunidade que ele ou ela vai ter no momento vem paixão vem comunicações boas vem uma grande virada nessa situação onde as coisas vão se encaixar vocês vão conseguir sim entrar uma sintonia verdadeira é normal todo início de relacionamento quando está conhecendo alguém tem um pouco de medo agir com um pouco mais de cautela normal a interesse dessa pessoa sim essa pessoa não consegue fugir do que sente por você tá pra você que está junto com uma pessoa seu casamento para seu casamento passa por algum tipo de transtorno algum tipo de obstáculo normal como todas as relações tá eu vejo esse trauma que há no seu relacionamento saindo de vez da sua vida essa pessoa demonstrando mais o que quer com você porque essa pessoa aqui por mais que você não acredite que existe amor na sua relação existe amor sim essa pessoa não consegue fugir do que sente por você por mais que vocês possam brigar possam falar besteira um pro outro existe amor e vai ter um equilíbrio o seu relacionamento tá com essa pessoa é um relacionamento que chama muita atenção e com isso atrai muita energia de inveja muita energia é desagradável por isso que é importante você tomar um banho de boldo do pescoço para baixo ou da cabeça para baixo que pode jogar da cabeça para baixo banho de boldo aí vai tirar todas as energias ruins aí gente toma um banho normal joga esse banho por cima vai resolver seu problema aqui aqui fala para você falar menos da sua vida para os outros você tem a mania de contar muito a sua vida confiar muito nos outros aonde traz empecilho para sua vida amorosa seu relacionamento com essa pessoa vai equilibrar a essa pessoa te amo vem aí uma grande virada nessa situação eu vejo vocês aí passeando mais mais demonstração de amor e um equilíbrio maior tá aqui fala pra você você vai ter novidade no seu relacionamento com a pessoa que você mora ou é e essa pessoa tem medo de perder por isso vai melhorar também fato é que a sua vida vai ter sim um equilíbrio na área amorosa com a pessoa que você ama coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa energia do cigano do ouro na sua vida o povo cigano quando entra na vida de alguém entra para fazer a diferença entra para trazer a felicidade tá então meu amigo minha amiga não bote empecilhos nos seus caminhos eu sou o cigano e eu tô te falando isso não coloque barreira não coloque dificuldade para que algo bom acontecer na sua vida basta você acreditar emita energias positivas para o universo e você vai ter o que você quer você pode tudo basta você querer acreditar vou revelar as iniciais do nome sobrenome ou do apelido da pessoa que não consegue fugir do que sente por você lembrando se o nome não combinar não quer dizer que não seja pra você outra coisa várias pessoas perguntando a mas as letras pode ser do meio do nome gente estou falando letra inicial do nome sobrenome apelido apelido a palavra inicial fala que é no início entendeu preste atenção camada e aí eu chamo todo mundo de churin vamos lá letras iniciais do nome sobrenome o apelido da pessoa da pessoa que não consegue fugir do que sente por você letra jota letra m letra p letra c letra g e a letra q do nome sobrenome apelido eu estou falando um pouco mais alto porque eu estou rouco tá pessoal se não acabou de falar nossa como ele é agressivo como ele fala alto no timbre de voz é esse falo alto sim e tamo junto e tô muito louco pronto muito atendimento gente são quase 100 pessoas diárias muito doido bom coloque três vezes o número 8 a palavra ativar ativa energia do cigano do ouro na sua vida tá gente abra sua mente seja positivo seja positiva porque você merece a felicidade e eu creio que meu povo cigano vai trazer felicidade pra você eu sou o cigano igua pra você que escolheu o cristal vermelho vamos lá coloque três vezes o número 8 nos comentários e a palavra ativar ativa energia do cigano do ouro na sua vida compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like ou vai ficar solteiro o resto da vida ai ai participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp tá aqui na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom siga no igor.com.br é o meu site dicas de banho dicas de simpatias dicas de orações está na descrição do vídeo tá pessoal bom você que escolheu o cristal vermelho baralhinho da cor preta que eu adoro uma pessoa não consegue fugir do que sente por você e vamos saber agora o destino que você vai ter com ele ou com ela vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá traz pra cá sua energia bom pessoal começamos com o nove de ouros pra você que escolheu o cristal vermelho o nove de ouros fala de momentos favoráveis tá aonde você está de bem com você mesmo o que que isso quer dizer? você equilibrou a sua energia primeiro eu vou ler pra quem está afastado ou afastada bom você está num bom momento como a espiritualidade manda te dizer o fato de você estar de bem com você mesmo ou mesma você se equilibra você fica mais seguro ou segura com isso você para de vibrar a ansiedade e quando você para de vibrar a ansiedade a dependência do que você quer muita gente quer que a pessoa volte quer um amor aí do passado automaticamente você solta aquela energia tá aonde você está vibrando a ansiedade e o que que acontece? a pessoa ela sente sente a sua falta sente vontade de te ver a pessoa não consegue fugir do que sente por você por quê? porque você largou de mão e quando você para de depender daquela energia que a pessoa volte aí a pessoa começa a voltar simples assim essa pessoa quer voltar pra você pensa em você deseja você existe uma energia de paixão existe uma energia de indecisão se você vai aceitar ou não essa pessoa pensa já um envolvimento sério com você a pessoa não consegue fugir do que sente a pessoa sabe do que sente do que quer e do que deseja e pelo simples fato o medo de você seguir a sua vida essa pessoa já pensa em te procurar fala pra você essa pessoa aqui gente vai te mandar algum tipo de mensagem tentando renovar a ligação de vocês tentando se reaproximar vai te dar algum tipo de notícia fresquinha, boa que vai deixar você alegre vem uma energia totalmente boa aonde essa pessoa vai até falar algum tipo de declaração pra você lembrando, o cigano do ouro fala por que que isso vai acontecer? porque você soltou aquela energia entendeu? o 4 de copas fala que essa pessoa hoje já tem uma vontade de se aventurar vir até você pra poder ter uma nova oportunidade mas de novo tem dúvida se você vai aceitar ou não mas essa pessoa vai aparecer do nada na sua vida mas gente, a pessoa aparece mas se você tratar mal a pessoa some de novo eu falo isso pra quem quer que a pessoa volte tem gente que não quer que a pessoa volte normal mas aqui eu estou falando pra quem quer que a pessoa volte então não perca o seu tempo se você não quer que a pessoa volte e botar no comentário eu não quero se você não quer, não escreve eu estou sendo bem claro pra quem quer que a pessoa volte a pessoa volta tá? dor de copas volta porque tem amor tem desejo tem o arrependimento tá? e quer essa reconciliação por quê? porque não consegue fugir do que sente entendeu? dor de copas do lado de dez de copas a pessoa quer resgatar a família ou quer voltar a ter uma família com você ou quer fazer ter uma família cada caso é um caso mas essa pessoa volta o sete de espalhas fala que a pessoa está planejando em voltar se você acredita o cigano douro fala que você vai ter essa graça se você não acredita realmente vai continuar só porque nós somos movidos de energias pra quem está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve nada o nove de ouros fala que essa pessoa é uma pessoa que no momento está muito bem por isso vai arriscar a seguir a vida dele ou dela pra alcançar o objetivo qual o objetivo que essa pessoa tem? te conhecer melhor estar mais confiante que pode ser feliz com você e agora está disposto ou disposta a demonstrar paixão a investir nesse sentimento que está tendo por você vem declaração vem notícias boas pra vocês essa pessoa procura saber de você te vigia procura te conhecer mais pergunta de você pra outras pessoas quatro de copas essa pessoa aqui quer uma grande mudança na vida dele ou na vida dela e vai arriscar com você porque não quer se arrepender depois de não ter tentado tem boas intenções intenções de relacionamento intenções de conhecer você pra algo mais sério tá quer se aventurar quer uma aliança verdadeira dessa amizade vai sair um bom relacionamento 10 de copas fala que até a possibilidade de vocês formarem um real casal tá ser feliz no amor ter alegrias vocês que estão conhecendo alguém ou já conhece é um reencontro tá é um reencontro pode ser um reencontro de outras vidas um reencontro de alguém que você conhece mas é uma pessoa boa que vai te trazer felicidade e já planeja tá dar sequência aí nessa aventura que vocês estão tendo sigando ouro fala que você vai ficar feliz com essa pessoa e pra você que vive num relacionamento mora com uma pessoa ou é casado ou casada o momento é favorável pra vocês tirarem tudo que está atrapalhando o relacionamento de vocês alcançar o objetivo e colher tá o fruto dessa união paixão no ar um clima bom um novo ciclo acontecendo aonde vem declaração de amor vem surpresas agradáveis você não vai se separar eu vejo um equilíbrio maior na sua relação aonde o desapontamento aonde as notícias ruins vão embora sua vida tá entrando no equilíbrio você que está casado ou morando com uma pessoa ou casada dois de copas dez de copas família cada vez mais forte o elo mais gostosinho e o amor aí prevalecendo porque o que Deus uniu o que a espiritualidade uniu ninguém separa gente entendeu acredite na sua força espiritual tá acredite em Deus oxalá zambi não importa o nome acredita que seus planos vão dar certo ninguém separa esse casal gostoso não vou revelar pra vocês as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá gente essa pessoa que não consegue esconder fugir do que sente por você esconder o que sente lembrando que se as iniciais não combinarem não quer dizer que essa tiragem não seja pra você meus queridos compartilha esse vídeo se inscreva em nosso canal deixa o seu like que é muito importante muita gente assiste não se inscreve não deixa like vai ficar solteiro solteira o resto da vida brincadeira bom primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não consegue fugir do que sente por você letra o a segunda letra a letra v a terceira letra temos um w quarta letra temos um r quinta letra temos a letra z e a sexta e última letra temos a letra a do nome sobrenome ou apelido dessa pessoa não combinou não saiu a letra não tem problema nenhum não quer dizer que a tiragem não seja pra você salve todos os seus guias salve toda a espiritualidade eu sou o cigano Igor tá pessoal e vou revelar pra vocês agora uma pessoa não consegue fugir do que sente por você olha que gostoso quero lembrar vocês da promoção onde eu o cigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp na tela do vídeo resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado tá pessoal via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal e temos o nosso site também ciganoigo ponto com ponto br dicas de banho dicas de orações e dicas de simpatias comprovadas textadas bom coloque três vezes o número oito a palavra ativar ativa a energia do cigano do ouro na sua vida tá uma pessoa não consegue fugir do que sente por você eu vou revelar agora pessoal o que vai acontecer entre vocês vou revelar também as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like por favor gratidão que o xalá te abençoe bom começamos aqui com sete de paus não desculpa sete de espadas e eu vou ler primeiro para quem está afastado ou afastada de uma pessoa que gosta tá essa pessoa planeja fazer alguma coisa em relação a você o que que essa pessoa planeja cigano por essa pessoa estar com mais compreensão das coisas por essa pessoa saber que não consegue ficar longe de você por mais tempo tá dependente da situação você vai ter aí uma vitória parcial o que que é uma vitória parcial essa pessoa vai te procurar e vai te falar alguma coisa já planeja isso tá gente o três de espadas fala que essa pessoa está com mais clareza das coisas por quê porque você minha amiga meu amigo que está decidindo viver a sua vida você está puxando essa pessoa agora pra você porque você largou de mão agora essa pessoa quer voltar pensa em você pensa no que vocês tiveram quer ter uma família quer resgatar a família com você quer ter harmonia quer ter aí uma uma estabilidade né gente essa pessoa quer criar a possibilidade de vocês terem algo de novo gente essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente o as de ouro fala de manifestação de relacionamento fala de possibilidade fala de equilíbrio tá haverá uma solução uma resolução da questão entre vocês o valete de copas tá é uma carta que fala pra gente de criatividade fala de notícias boas e fala também de declarações tá são isso que está vindo pros seus caminhos declaração notícias boas vem um momento muito favorável na sua vida pra você que quer uma reconciliação com alguém essa pessoa tem medo de te perder essa pessoa hoje sabe que o coração e a mente dele estão de acordo tá e querem que essa pessoa venha atrás de você se você vai aceitar ou não é uma outra situação mas essa pessoa vem atrás de você é uma pessoa um pouco imatura é uma pessoa que pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento mas é uma pessoa boa tá está passando um momento difícil e vai ver uma oportunidade que você está dando pra ele ou pra ela e não vai desperdiçar tá claro isso é pra quem quer cabeça a volta quem não quer não vale nem a pena comentar no vídeo porque aqui é pra quem quer pra você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém essa pessoa planeja ter alguma coisa com você está com mais compreensão que você pode ser a pessoinha que ele ou ela quer tá sempre quis estar ao lado o três de espadas fala que essa pessoa tá pra você que está conhecendo alguém é uma pessoa que está meio desconfiado está meio desconfiada mas as coisas vão fluir tá por que que essa pessoa está com desconfiança está indo devagar devagarzinho que nem martinho da vila devagar devagarzinho porque quer algo sério então não quer ficar se aventurando com qualquer um não quer só ficar essa pessoa quer alguém pra ficar do ladinho ali seguir a vida planeja ter família com essa pessoa essa pessoa quer alguém assim e vem você uma oportunidade de ter isso tá é uma pessoa que acredita muito que esse desejo que ele ela tem vai acontecer vem você a possibilidade de ter um relacionamento sério por isso que fica te estudando fica te analisando é uma pessoa que vai se declarar pra você vai falar o que quer vem declaração aí uma pessoa que vai agir devagar porque tem medo mas é uma pessoa que vai equilibrar as coisas gente é uma pessoa boa tá é uma pessoa que parece ser frio parece ser fria não fala o que sente mas vai falar é o jeito de cada um porém quando essa pessoa falar o que sente por você vai ser verdadeiro essa pessoa aí é uma pessoa que passou por certas coisas já por isso que vai agir devagar por isso que é uma pessoa um pouco retraída ou retraído mas vocês tem uma grande oportunidade de agir com honestidade um com o outro essa pessoa é honesta é honesto ou honesta e vai sim permitir que relacionamentos vocês possam crescer pra quem está conhecendo ou já conhece e nunca teve nada para você que está num relacionamento você mora com essa pessoa é casado ou é casada essa pessoa gente planeja algo pra te surpreender por que que essa pessoa está planejando isso porque essa pessoa entende que você merece o melhor e sabe que não está te dando o melhor tá essa pessoa tem medo de te perder tá tem medo de perder o que conquistou e essa pessoa vai tentar recuperar o relacionamento de vocês botar naquele nível ah sabe que era então essa pessoa vai demonstrar amor vai parar de ser frio ou fria e veja essa pessoa te surpreendendo de uma forma boa porque não consegue fugir do que sente por você essa pessoa vai se declarar pra você vai te surpreender positivamente porque tem medo que você resolva abandonar o barco por isso essa pessoa vai entender que você merece o melhor e vai fazer o melhor seu relacionamento que está passando uma fase difícil não precisa mais fazer cobrança essa pessoa vai melhorar é o que cigano do ouro manda te dizer aqui no cristal da cor azul vou revelar pra vocês as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando se não combinar não quer dizer que não seja pra você lembrando participe das nossas promoções aonde eu cigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado vai pessoal compartilha o vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like primeira letra do nome sobrenome ou do apelido letra N segunda letra temos o D terceira letra temos o S quarta letra temos o X quinta letra temos a letra B sexta e última letra de hoje a letra I do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não consegue fugir do que sente por você gostaram pessoal bom quero mandar louco para todas as pessoas que deixam os comentários para todas as pessoas que participam das promoções pessoal da Bahia Salvador pessoal de Curitiba Paraná pessoal de Minas Gerais participando em peso pessoal de São Paulo Rio de Janeiro minha cidade os outros países né pessoal Portugal França México Espanha pessoal da Alemanha Inglaterra gratidão que todo povo cigano nesse exato momento para você que está passando por algum tipo de dificuldade eu eu vou te falar agora cigano Igor acredite em Deus se pega em Deus tira um tempinho olha para o céu conversa com a espiritualidade não existe problema nenhum que não haja solução gente mas conversa com fé olhe para o céu e fale eu mereço ser feliz eu aceito a felicidade eu recebo a felicidade eu sou a felicidade fale essas três palavras pare de pedir desculpa pare de pedir perdão Deus os orixás os guias não querem que você fique pedindo perdão Deus não te botou aqui para pedir perdão Deus botou você aqui para você se evoluir então evolua entenda que Deus não quer que ninguém sofra Deus não botou você aqui para testar você isso é balela Deus botou Deus botou você aqui para você evoluir Deus não testa ninguém quem testa você é você mesmo acredite que você pode acredite que você vai conseguir e isso vai acontecer que todo o povo cigano nesses atuamentos te abraça gratidão tchau tchau tchau